Fala galera, eu sou o Pequeta Psico dos Padrinheiros e eu estou aqui em mais um Padrinheiros Entrevistam. Dessa vez eu estou entrevistando o Luciano Cunha, esse monstro que está lançando agora na CCXP o copilado de tudo que ele fez com o personagem dele, mas que está também aí envolvido com milhares de projetos fora do personagem, montou uma editora para ter outros personagens e tal, então a gente vai bater um pouco de papo sobre isso. Bom, Luciano, eu queria saber primeiro o seguinte, a sua vida deu em nada louca nos últimos pouquíssimos anos você começou como todo mundo começa no Brasil, fazendo quadrinho de madrugada e agora você vive disso e você está montando uma editora e você está criando outros personagens e você vai estrear um filme do seu personagem. Como é que é isso na tua cabeça? Eu até escrevo sobre isso no prefácio dessa edição e os últimos quatro anos foram muito loucos, muito intensos. Como você falou, eu comecei totalmente por desenhar para extravasar a minha total revolta contra a classe política. Para quem não conhece o personagem, o doutrinador é um vigilante que caça político. Então eu comecei totalmente sem compromisso para extravasar essa indignação e aí fui postar, eu criei em 2010, né? E aí essa história é um pouco curiosa, engraçada, porque em 2010 o Facebook e as redes sociais não eram como são hoje. É, mas eram bem mais livres. E também menores, né? É, menores também. Acho que ainda tinha Orkut, talvez estava acabando, alguma coisa assim. Então eu segui aquele, vamos dizer, aquele trajeto normal de que era me enviar para as editoras. E aí eu fiz 14 impressões e tal, pacotes e enviei. E aí as editoras me responderam todas assim, ah, a gente gostou e tal. Mas os nossos advogados orientaram a gente, pô, não publica isso que vai dar merda. E aí, naturalmente, fiquei triste, então agavetei o projeto. E aí em 2013, essa é aquelas grandes, que eu sempre conto isso, aquelas coisas que só acontecem uma vez na vida da gente, né? Eu comecei, aí eu, por pilha de dois amigos do trabalho, eu comecei a fazer de novo, reformulei o personagem, ele não tinha máscara, eu botei a máscara e o capuz, para deixá-lo mais sombrio. E aí, comecei a postar em março de 2013. Em junho, teve a jornada de junho, teve a jornada de movimento político. Exatamente, e aí o personagem literalmente surfou naquela onda, ganhei muitas curtidas, ganhei muita visibilidade naquela época. E aí começou, e aí começou, pô, de um dia para outro eu tinha 500 e poucas curtidas, de um outro dia eu tinha 5 mil. Ainda mais que naquela época o Facebook não tinha, o alcance era estranho. E aí, hoje tem 132 mil, e aí começou a sair um monte de matéria, não só aqui como lá fora e tal, enfim, vários veículos importantes. E aí começou esse namoro com o cinema, começaram a pintar sondagens de diretores, de produtoras. E aí, para lá, para cá, conversei com um monte de gente, assim, super feliz com aquilo. E aí, no final de 2015, eu recebi finalmente uma proposta bacana da Downtown, que eu sou do Rio, a Downtown, os filmes ficam no Rio. E aí foi quando eu conheci o Gabriel Weiner, que é roteirista, era script doctor da Downtown. E aí, a gente, pô, teve uma sinergia, pô, várias coisas em comum. E aí a gente apresentou o projeto, e aí logo depois a Downtown fez uma parceria com a Paris Filmes. Tudo mostrando o quadrinho, e depois mais uma parceria com o gigante que é a Turner. E aí o projeto foi crescendo muito. E, enfim, acabou desembocando na Guará Entretenimento, que é um núcleo criativo, a gente chama assim. Porque eu e Gabriel, a gente tinha outros personagens, e eu também, por causa disso tudo, acabei conhecendo... Já conheci uma galera, mas conheci muito mais gente do meio, que tinha, porra, trabalhos sensacionais. E aí eu fiz uma espécie de curadoria, vamos dizer assim, pra Downtown, mostrando como o quadrinho brasileiro... É, como tem qualidade, como tem gente fazendo coisa muito boa. Com o cenário mais efervescente que havia nunca, com coisas, porra, trabalhos belíssimos. E que eram também adaptáveis. Tipo assim, pô, não é só o doutrinador, olha aqui quanta coisa bacana, quantos artistas, pô, sensacionais. E aí a Guará nasceu por causa disso. Pra gente pegar esses personagens, pegar essa galera... Que tava aí, mas que ainda não tinha visibilidade e tal. Profissionais, porra, super qualificados e transformar esses personagens, esses protagonistas. Que primeiro, fazer um universo muito brasileiro. Genuinamente nosso, entendeu? O nome da Guará já mostra claramente que é um fórum. Exatamente, o nome é até pra isso. Um animal genuinamente brasileiro, simpático, um lobo. E a gente, quando eu até tava buscando esse nome, pesquisei pra caramba. E no cerrado, o lobo-guará é assim, às vezes, pra pessoas que encontram o lobo-guará, é sinal de sorte. Ah, que legal. Tem essa lenda. Tem essa... Ah, lógico. Então, nossos personagens, eles giram, quer dizer, meio que começam com o doutrinador. E eles são muito... Não tem nenhum que é um universo fantástico, é muito... Muito pé no chão, muito... Quase real, vamos dizer assim. Sim, sim, sim. Muito, assim, atual. A gente, como doutrinador, a gente procura, tipo, meio que mexer nas nossas feridas, mesmo. Por exemplo, o Santo, que é... É, o Santo, você soltou um teaser aí. Logo depois, aí, que da CXXP, vocês já vão... Vamos começar, ele já vai mexer com essa coisa de intolerância religiosa. Que tá, também. Que tá... No Rio, então, demais. É, no Rio, então. E no Brasil, a gente fez essa pesquisa. Agora, cada 15 minutos, tem um... Tem alguma coisa de intolerância religiosa. É, não, é altíssimo. De louco. Tá feio. E a gente vai... Fazer... Mexer com isso de forma equilibrada, claro. E depois tem a Penelo, porque é o primeiro spin-off do Doutrinador. Ela já vai estar no filme e na série. Ah, ela é do universo dele. Sim, sim. A Penelo que vem logo depois do Santos. E vai falar também de feminismo. Então, muito interessante. É isso mesmo. Quer dizer, os temas da... Que é do século XXI, né? Exatamente. E do Brasil, especificamente, porque tem contexto nosso. Exatamente. Todos os contextos são nossos. Todos. Muito, muito atual. Muito brasileiro. E, assim, a gente brinca, né? Que o plano de dominação mundial é fazer, tipo... A gente não esconde isso. É, tipo, fazer um universo tipo Marvel e desse mesmo nosso. É, é um maravilhoso. Entendeu? E, enfim, estamos trabalhando para isso. E, pô, a gente está muito feliz porque, assim, as coisas que a gente já tem mostrado, a alguns players do mercado audio pessoal, por causa do Doutrinador, todo mundo gosta. Que legal, que legal. E, assim, então a gente está no caminho certo. Bacana. Então, mas fazendo essa comparação que você começou a fazer aí, a gente tem... No blog dos quadrinhos a gente tem um texto que a gente escreveu algum tempo falando sobre Doutrinador. Sim, gostei muito. E aí a gente faz uma... Ali a gente faz uma... Uma... É, faz uma brincadeira ali, né? E aí eu queria refazer essa brincadeira, mas agora no nível da Guará entretenimento. Quer dizer, o contexto que a gente viveu lá de 2013, a gente está vivendo, é o mesmo contexto, né? O processo é muito parecido com outros momentos históricos de outros países. Então, obviamente, de tempos diferentes. O Brasil é um país muito jovem e a gente acaba concentrando muitas coisas em pouco tempo, né? Transformações. Então, ao mesmo tempo que é meio uma Revolução Francesa, que estamos cortando a cabeça de todo mundo aí, também é uma marcha pelos direitos civis, como teve nos Estados Unidos, porque a gente está discutindo a questão racial, a questão de gente. E pensando no contexto dos anos 60 dos Estados Unidos, onde aparece a Marvel, e a Marvel discute muito essas questões que eram as questões da sociedade americana, você, acho, você criando uma editora brasileira que é um universo de personagens, super-heróis, anti-heróis e tal, você é um Stan Lee brasileiro? É, pode ter uma semelhança. A gente, na Guará, a gente quer fazer, até a gente escreve isso aí no final, a gente quer fazer uma imersão na alma brasileira, vamos dizer assim. A gente quer ser o espelho mesmo das coisas mais atuais possíveis com que a galera se identifique. Está rolando no Brasil agora. Ou seja, a gente sempre quer ser o mais pé no chão, o mais próximo possível da nossa realidade. Isso é uma missão, tipo assim, da Guará. O próprio Guará, que é um lobisomem, que a gente vai vir mais para frente também, um personagem também fala da questão do agronegócio. Ou seja, é sempre alguma coisa muito nossa. Tem a ver com agora. Então, nesse sentido, sim, tem uma semelhança com a Marvel dos anos 60. E a gente quer fazer... Todo esse universo nasce a partir do doutrinador e, por causa dessa atualidade do personagem, a gente quer seguir no mesmo caminho. Legal. Bacana. E eu sei que você montou uma equipe, né? Você chamou outros desenhistas, roteiristas, pessoal... Mas eu vi que você chamou gente do Brasil inteiro. Isso foi proposital? Com certeza. Você quis pegar uma amostragem, assim, para não ficar focado também só numa situação de amostragem? Sim. Não, principalmente para... Isso também é uma das outras missões da Guará, que é mostrar o talento brasileiro. Que tem no Brasil. Entendeu? A gente tem profissionais maravilhosos, entendeu? Em todas as partes do país. Esse país é gigante, então tem gente boa em tudo quanto é lugar. É verdade. E aí, a gente queria deixar isso até muito claro. Entendeu? Tem... A galera do Epoca Chuí, Juliana é do Sul, Alzir é lá do Nordeste. Do Pará, né? É. É. É do Rio, né? Isso é totalmente proposital. Os Marcos. O Éder Messias é do Santos, né? Isso. É. Então, é interessante mesmo, né? O Péricles do Rio também. É. O Jean é do Espírito Santo. O Jean é do Espírito Santo. É bem legal, porque são visões diferentes também. Sim, com certeza. Referências. Isso. O pessoal que desenha, tem referências diferentes na cabeça. Bom, agora vem o filme de 2018. Isso. E também vai dar uma... Vai apresentar isso para um público muito mais amplo. Porque, né? As pessoas que nem conhecem o quadrinho vão ver o filme com certeza. Tem projetos aí para os outros personagens também irem para o cinema? Para a TV? Para a série e tal? Sim. Então, a Guará nasce por causa desse processo de adaptação cinematográfica do doutrinador. A Guará, ela quer, na verdade, os nossos personagens, a gente quer que eles virem marcas multiplataforma. Entendi. Entendeu? A gente vai fazer game. Ah, legal. A gente vai fazer game. Card games. Games digitais. Games digitais. Games analógicos. O doutrinador já está com o card game praticamente pronto. A gente vai lançar agora em 2018. A gente quer fazer isso com todos os personagens. E, literalmente, mirar no audiovisual. Sim. Que eu acho que é a saída para o mercado todo. É. Não só de quadrinhos. Tem um incentivo. Tem um incentivo. Tem que aproveitar. Não só de quadrinhos, como o mercado de entretenimento. Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. A gente, hoje em dia, do jeito que está, os canais nunca precisaram de conteúdo como precisam hoje. Exatamente. E o conteúdo de quadrinhos foi essa. Acho que a minha maior contribuição foi mostrar como o mercado de quadrinhos. É mostrar para a hora. Isso aqui é material que vocês interessam. É um caldeirão inesgotável de conteúdo para os canais que precisam de conteúdo. Exatamente. Então, a gente já está com namoro, com propostas para fazer o Santo, para fazer a Penélope também, que são os dois que estão mais desenvolvidos. Mais na área. E é isso. É só agora acelerar. Muito legal. Até isso também dá para fazer um paralelo com o Stan Lee. É interessante porque na Marvel, nos anos 60, na década de 60 principalmente, eles iam em universidades fazer palestras, contar sobre o processo da Marvel, os personagens, as histórias e tal. Então, eles construíram também um público. E é isso que você está fazendo também. Você está mostrando para um produtor de vídeo que aqui esse conteúdo é interessante e isso começa a expandir e tal. Bom, tem um documentário que chama Traço Livre, quadrinho independente do Brasil. Também vai ser vinculado a primeira vez agora na CXP. A CXP, você foi entrevistado para isso ou não? Não, não. Essa galera, assim, eu sou meio como um outsider, entendeu? Porque essa galera é mais de um quadrinho autoral, mais de cabeça. Mais experiência pessoal e tal. A galera vê o meu quadrinho meio como super-herói. Então, tem aí um estranhamento ali. É, eu sou muito interessante. Ah, entendi. Mas tudo bem, de boa. Eu tenho meu espaço e eu acho normal. É, eu acho que... Eu estava dando uma olhada no Wynap lá do Beco dos Artistas da CXP e tem muita gente que trabalha, por exemplo, aquele cara que fez os orixás, o Hugo Canuto. É, o Hugo Canuto. Ele está lançando agora. É bem legal o trabalho. Pô, é demais o trabalho do cara. Tem um monte de mulher fazendo quadrinho, que aí é o tema. Mas aí, realmente, é histórias pessoais, a questão feminista e tal. Mas você vê, essas são as questões que você está discutindo num outro tipo de linguagem, mas, às vezes, uma questão. Sim, é. É porque, assim, tem uma galera do mercado que não vê com bons olhos um perfil de quadrinho super heroístico, vamos dizer assim. Exatamente. O nosso tem essa pegada. É. Apesar de nenhum dos nossos protagonistas, assim, serem super... Super... Ter super poderes ou poderes fantásticos. Nenhum deles tem. É. Nenhum deles sequer tem máscara, a não ser o do outro. Os outros não têm máscara, nenhum voa, nenhum solta raio, entendeu? A gente teve essa preocupação. Muito ilegal, muito legal. E essa preocupação também é uma preocupação de mercado. Por quê? Como a gente quer que eles se transformem em outras mídias, por exemplo, para o audiovisual, a gente não tem ainda um cinema brasileiro. Quer dizer, até tem, mas é muito caro. É. O efeito especial para você conseguir fazer essas coisas. É, o efeito especial a gente ainda não tem como fazer. É, é muito caro. Um personagem que voa e que fique, porra, bacana, né? É. Pode fazer, dá para fazer. A gente já tem vários... É, mas um personagem super forte que vai bater no monstro, que você tem que fazer inteiro o monstro em CGI, fica muito difícil. É, exatamente. E também a gente não tem... Acho que o público também não está preparado para isso. É, acho que não. No Brasil. Então, os nossos personagens são todos, como acho que eu repito, são todos muito pé no chão. É, bem realidade. São muito reales. E apesar de ter um visual, assim, meio de super-herói. Então, isso, tipo assim, para essa galera que fez esse tipo de documentário e tal, a gente, tipo, não é bem visto. Entendi, entendi. Porque eles ainda não entenderam que vocês já estão no meio. Isso é um intermediário, né? É, não deu para entender ainda. Mas, tudo bem. Eu acho que... Não, é. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Exatamente. E eu acho que a gente vai fazer, eu tenho certeza disso, a gente vai fazer um papel importante. Sim. Para caramba. Porque a gente já abriu essa porteira. E depois, os outros tipos de quadrinhos também vão entrar e vão se tornar produtos adaptados. De outras mídias, sim. Então, eu acho que... Não, é. Vocês estão abrindo uma... Uma... Uma avenida aí. É. Muito interessante. É, muito bom. Obrigado pelo papo. Boa, adoro isso. Galera, isso aqui está saindo do forno agora, esses dias aí na CCXP. Se vocês ainda não conhecem o personagem, é a melhor forma de se apresentar ele, porque está tudo aqui. Tem um monte de extra legal. Ele convidou gente, fãs para desenhar e colocou aqui também. Então, está muito bonita a edição. Recomendo. Fortemente. 212 páginas. Olha só. De caça aos forros. Não, está... Ó. Você está precisando dessa catarse emocional que está brava a situação. Ó. Excelente. Tem uma pequena apresentação da Guaraí também no final. Legal. Muito bom. Então, é isso aí galera. Ficamos por aqui. Até o próximo quadril de entrevista. Valeu. Valeu, cara. Valeu, cara.